Olá pessoal, bom dia a todos. Nós primeiro gostaríamos de agradecer aos professores e coordenadores que compreenderam a necessidade dessa TTC, né, de NIC de urgência. O meu nome é Thales Seriza e nós vamos hoje falar um pouco aí sobre esse período aí de fechamento, né, Luciana? Isso, bom dia pessoal. Como Thales já disse, agradecendo aos PCs inicialmente, a vocês professores de, já é tumultuado, né, TPC da escola, sai da escola, vai para a IFAP, ou no caso de hoje, né, depois volta para a unidade escolar, para os professores de matemática. E aí, devido a essa necessidade de conversar um pouquinho com vocês sobre a questão das habilidades essenciais, nós fizemos esse pedido aos professores coordenadores para que cedessem um ATPC da unidade escolar para a gente conversar rapidamente com vocês. Terminando a nossa ATPC da unidade escolar, vocês vão para a IFAP, né, até às 10h45, e das 10h45 ao meio de 15h retornam para a unidade escolar, tá bom? Hoje não é semana de ATPC da DE, então alguns professores já perguntaram aqui inicialmente. Hoje, apenas, ATPC de matemática, é esse exclusivo. Bom dia. Nós não teremos, que hoje não é semana, né, de ciências, química, biologia e física, tá bom? Bom dia. Vamos lá, Thales. Então, nós até colocamos aí para vocês como apoio aos professores, por ser aí uma ATPC que nós estamos pedindo emprestado da unidade escolar, no dia 5 de novembro de 2020, para o componente curricular de matemática. Carregou a foto? Ainda não passou para mim o slide, Thales, e nem está no modo apresentação. Você já mudou? Já mudei. É, deve ser a internet. Vamos esperar um pouquinho. Se você quiser ir falando sobre, pode, fica à vontade. Aqui que está a foto dos nossos campeões, né? Vou tentar outro caminho, tá? Vou dar um ESP aqui. Tá bom. Bom, então nós já conversamos com vocês em outra ATPC, e achamos oportuno falar novamente, né? Que nós falamos apenas do momento que... Aí, deu certo, Thales. Que tivemos os... Só não está no modo apresentação ainda para mim. Vou passar. Tá. Nós tivemos os projetos, né? Que foram selecionados. Ficamos com dois projetos de desafios matemáticas entre os dez finalistas. Aí, o projeto da escola Henrique Lespinaz, com o professor Eduardo e três alunas, né? Ana Clara, Bianca e Marcela, vieram para ser apresentados na semana anterior. Devido a essa semana, nós não tivemos ATPC, que foi no Movimento Inova. Eles apresentaram ao vivo para toda a rede do Estado. Acredito que a maioria de vocês acompanharam. E aí, na semana passada, tivemos um belo convite que as alunas e o professor iriam ser premiados em São Paulo. E esse evento aconteceu ontem. Então, nós colocamos aí uma fotinha para vocês, parabenizando mais uma vez a unidade escolar, toda a equipe gestora, professores que se mobilizaram para auxiliar também. Nesse momento de premiação aí das meninas. Hoje está. Ah, gente, olha, é agradecer mesmo, agradecer ao Eduardo, à escola Henrique Lespinaz, às garotas, e agradecer àqueles que se motivaram a participar. Já vêm participando há alguns anos, né? E terceira edição. Então, assim, é agradecer, que é o que a gente já vem agradecendo, né? Trabalho mesmo, do dia a dia, fantástico. Então, é só gratidão. Vamos lá, então, Tassiana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom, os objetivos nossos hoje é esclarecer sobre essa questão de tanto de habilidade, né? Que está chegando aí. Tem a habilidade da aprendizagem, tem a habilidade do caderno do quarto trimestre, tem a habilidade do, enfim, do comunicado 155, da Coped. Então, falar sobre isso, né? Qual que a gente deve seguir, dar alguma sugestão para vocês, né? E falar sobre a terceira AP, as informações que nós temos até agora. A Tassiana já falou, vou repetir para quem chegou, é um ATPC emergencial que a gente está fazendo, porque nós sentimos necessidade, gente, o pessoal está chegando nesse tanto de coisa, e, né, então vamos parar, vamos dar um paro para tentar organizar isso agora. O que a gente tem, isso é importante aqui, ó, que a gente observe, o que a gente tem de material hoje? Então, nós temos esse comunicado 155, só pedir ele para o PC, que ele vai passar na hora para vocês, que fala... Tales, para mim não está mudando, não sei se para o pessoal ou se é o meu só. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal, os objetivos? Alguém pode... O meu parou na foto. É, o meu também, Tales, parou na foto. Eu vou parar de compartilhar, eu estou compartilhando o programa, tá, tá, você vai compartilhar a tela, a tela da área de trabalho. Vamos ver se... Tá, qualquer coisa, se você quiser que eu compartilhe daqui, estou com ele aberto também. Vamos ver. Está compartilhando com vocês ou não, pessoal? Está. Agora está em documentos, materiais e recursos. Isso. Então, nós temos aí... Mas vocês vão falando, tá, porque eu perco a visão aqui, né, do que vai acontecer. Nós temos as habilidades essenciais e está no documento 156. Nós temos o Aprender Sempre, volume 3. Nós temos o Caderno de São Paulo Faz Escola do Quarto de Mestre. Pelo que a gente já observou aí, a terceira série do Ensino Médio não chegou. Ok? Alguém chegou da terceira série do Ensino Médio? Não, não, não chegou mesmo, tá, Alis? Não, né, veio até a segunda série, né? Só o Aprender Show. Só? O Aprender Show que chegou. Perfeito. Então, nós temos os livros, PNLD. Nós temos a coletânea, coletâneas impresso, né, do Enem. É o material que a gente tem aí para o Ensino Médio. Então, nós temos esses documentos agora, né? Então, o que a gente vai fazer com esse tanto de informação? Tem uma observação importante para a gente não deixar passar, gente. Tem pessoal que já está utilizando o aplicativo do Centro de Mídias para ministrar a aula para a própria turma. Tem alguém aí que já pode falar brevemente aí se conseguiu utilizar o aplicativo para dar aula? Ah, eu só dou aula pelo Centro de Mídias mesmo. Pelo Centro de Mídias? Você consegue usar o aplicativo e pegar a sua turma e dar aula ali? Ah, não é normal. Perfeito. Qual que é a vantagem? A vantagem é que o menino não paga a internet. Você vai dar aula pelo Bit, você vai dar aula pelo Teams, acaba com a internet do menino rapidinho. A internet, dependendo da internet, ele tem, né, claro. Então, dá uma olhada lá, pessoal, que dá para fazer a sua aula e aí o menino escreve, o estudante escreve pelo chat. Então, é igualzinho o Centro de Mídias. Você está dando uma aula e o menino está interagindo pelo chat. Se você quiser compartilhar também com o menino, o menino, ele aparece na tela, se quiser. Olha aí, que bacana. Eu não estou vendo aqui. Quem que está falando? Desculpa. A Silvana, tá. A Silvana, fantástico. Tá, gente? Então, está aí a dica, dica riquíssima por causa da questão da internet. Tá bom? Já está tudo dentro do pacote lá do Centro de Mídias, do dados dele. Perfeito. E aí, se alguém tiver dúvidas quanto a isso, pode nos procurar ou até entrar em contato com os próprios professores, né, que já estão tentando. A gente vai auxiliando vocês da melhor maneira possível para que vocês consigam chegar mais próximo, principalmente daqueles alunos que não estão conseguindo acesso, né? Tales, o professor Gabriel Basílio está com a mãozinha levantada aqui. Posso passar a palavra? Vamos lá. Professor Gabriel. Bom dia, professores. Bom dia, Tassiano. Bom dia, Tales. Valeu. Pessoal, eu estou com um problema da seguinte maneira. Eu estou com alguns alunos reclamando que mesmo eu estando presente na aula, os chats não estão funcionando para eles. Tem algum problema relacionado? tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Algo diferente? Eu desconheço, tá? Mas, Gabriel, nós assim que terminar agora, a gente tem uma N2 lá da DE e a gente vai perguntar com o Eric, da tecnologia lá do núcleo, ver se ele já tem alguma informação e eu já entro em contato com você aí. Beleza? Obrigado, Tales. É o chat do Centro de Mídias, né, Gabriel? Isso. Tá, tá bom. Vou anotar aqui seu nome também. Gabriel Marreza. Tales Marreza. Aham. Tá bom. Facilitador. Vamos lá, então. No ensino fundamental, nós temos o seguinte, ó. temos o Aprender Sempre. Aprender Sempre. Tem as habilidades lá, dois, nós estamos falando só o final da habilidade para não ficar aqui o nomão, tá, gente? Olha o exemplo aí, alfa-numérico em cima, ó. Sexto ano, ensino fundamental, sexto ano, matemática, 02. Nós pegamos só esse 02 para facilitar, tá bom? Ficar mais fácil. Então, eu estou dando aula no sexto ano. Eu tenho Aprender Sempre na minha mão. De material, eu tenho Aprender Sempre e tenho o caderno do aluno do quarto trimestre. É o material que eu tenho. Aí, chegou a PC com uma lista lá de habilidades essenciais do quarto trimestre. Nossa! Eu já tinha o Aprender Sempre. Eu já tinha o caderno do quarto trimestre. E agora, eu ainda tenho as habilidades essenciais do quarto trimestre. É, e o que nós fizemos? Nós escrevemos todas aí. Então, tem A2, A3, A7, A24. As essenciais. E... Alguém tem essa dúvida que eu estou falando agora, pessoal? Alguém tem essa questão? Nossa, chegou esse tanto de habilidade. Para onde eu vou? Ô, Tales, a gente está uma confundida. Sim. Porque tem a hora que a gente fica meio perdido com esse tanto de coisa. Isso aí está dando uma... Implementar uma classificada. Onde que eu vou focar? Foi, exatamente. Foi o que nós pensamos. Gente, eu também, se eu estou com a turma, eu ia pensar da mesma forma, né, Tassi? Nós dois pensamos a mesma coisa. Então, o que nós fizemos para vocês hoje? Esse é o objetivo. Acalmar, desacelerar, tentar organizar o percurso. Se a gente observar aqui, nós estamos vendo habilidades algumas se repetindo e outras de numeração próxima. Lembrando que numeração próxima não necessariamente é do mesmo tema, tá? Tem que fazer... Observar isso aí. Vamos ver o que a gente fez aqui, então. O mesmo quadro, só que exposto de uma forma diferente. Então, vamos lá. Se eu vou trabalhar no Aprender Sempre, a 2, as 3 e a 7 e a 24, eu já estou trabalhando algumas da linha de baixo. Beleza. Eu vou lá pegar a minha caneta e vou riscar essas 2, 3, 7 e a 24 de baixo, porque é a mesma habilidade. Ok? Então, já calma aí. Então, já dá para usar o Aprender Sempre para sanar essas essenciais aí, o sanar ou trabalhar. Quando eu chegar na 13, na habilidade 13 aí da segunda linha, não tem ela no Aprender Sempre. Então, eu teria que desenvolver um material só, ou desenvolver um material, ou pegar um material de outros anos ou de outros trimestres para ela. Só quando eu vou lá no caderno do aluno, olha na linha de baixo, na mesma cor, a 11, a 11 o tema é muito próximo da 13. Então, qual o material que nós sugerimos? Que nesse momento, o caderno do aluno, na sequência de atividade, que for para desenvolver a 11, você abrir uma brecha ou fortalecer o que é pedido na 13. Até aí, tudo bem? Então, tá. Tá, eles estão do mundo tranquilo, no chat também, então, acho que está dando para compreender, sim. Beleza, aí eu vou para 18. Neste caso, quando eu trabalhar a 18, eu também não tenho ela nem no Aprender Sempre e nem no caderno do aluno. Só que no caderno do aluno, mesma coisa. Quando eu for desenvolver a 18, a 17, eu vou tentar colocar uma ou duas atividades ali no meio, vou tentar me organizar ali para fortalecer a 18. Aí vai acontecer a 21, 22 e 23. Vai amarrar, abre possibilidade de amarrar a 20. Ok. Só que na hora que chega na 24, olha lá, a 24, ela não é conectada com a 23, tá? Não é mesmo tema, não é próximo. Por outro lado, a 24 já dá para eu desenvolver ela no Aprender Sempre, que é a mesma. Até aí, beleza já está mais organizada. Quando eu chego na 27, ela nem está no Aprender Sempre e nem está conectada ao caderno do aluno. Então, só que não tem só a 27 nessa situação. Aí eu tenho a 32, 33, 34, que é de um mesmo assunto, mas ela está no caderno do aluno. E aí a pergunta é, e agora, qual que eu vou, para que rumo que eu vou seguir? Eu vou para a 27, eu vou para a 32, 33, 34. Aí, vai ter o critério local. O que está acontecendo? Como que essa 27, como que a minha turma tem respondido a ela, as minhas avaliações, as minhas percepções, como que foi esse tema tratado? Olha, bacana, eu acho que aqui, se eu investir na 32, eu acho que vai ser mais proveitoso. Ok? Porque se eu investir na 32, naturalmente, essas três aí estão juntas, estão bloquinhos aí. Aí, eu vou para 32, 33, 34, e vou pegar o caderno do aluno. Porque está lá, já, já tem sequência pronta para ela. Não, a 20, aí você pode falar assim, não, a 27, na minha turma, nossa, os meninos precisam rever isso aqui. Só que ela nem está no Aprender Sempre, nem está no caderno do aluno, no quarto bimestre. Então, isso abre para você usar ou o livro, ou abre para você usar outros cadernos de bimestres anteriores, certo? Ou de anos anteriores, ou outros Aprender Sempre, até, assim, eu acredito que é melhor utilizar esses recursos do que já ir fazendo lista e montando-se suas sequências de atividade para a 27. O que não impede de você também, se for do seu desejo, fazer uma sequência de atividade, que ela seja num nível que vai crescendo, né, dentro de todo um critério. E é isso que nós sugerimos. Aí, o que aconteceu? Só que nós fizemos esse movimento aí para todos os anos. O sexto ano, ele está bem amarrado, dá para amarrar muitas coisas. Vamos ver o sétimo. Olha o sétimo. O sétimo já não deu para amarrar. Deu para amarrar apenas as quatro primeiras essenciais com as quatro primeiras do aprender sempre. Então, neste caso, vai ter que ter muito critério para saber se eu vou para 13, 19 e 23, ou se eu já posso passar para 18, 27 e 28. É claro que como a 13, 19 e 23 são essenciais, a gente dá um peso, né, um olhar primeiro para 13, 19, depois que eu trabalhei a 1, a 4, a 5, a 6, lá no aprender sempre. Aí eu vou ter que olhar para 13, pensar sobre ela, ver como está a minha turma. De repente, eu não vou trabalhar a 13, porque já está organizado na minha turma, já tem um bom feedback dos alunos, mas eu vou para 19, e depois para 23, e depois para o caderno do aluno. E, de repente, vou ter uma turma lá excepcional que eu já posso já começar na 18, já no caderno do aluno. Então, isso vai depender muito, né, nós discutimos muito, Tassiane e eu, no sentido assim, não dá para nós, não está no nosso, no nosso espectro aqui, falar assim, tem que ser a 13 de qualquer jeito. Se a turma está desenvolvida, vai ficar na 13? Tem, não tem um sentido nisso, né, e também não tem como a gente falar se a gente não está com o material do aluno que vocês estão, nesse caso, fazendo, tá, recebendo as devoletivas. Oi? Já está no chat, e depois a gente pode postar de novo. Já. Está no chat, aí a gente coloca nos grupos também, né, Tassi, para os coordenadores, e no grupo de matemática, para vocês. Só reforçando ali, Thales, que aí a 13, a 19 e a 23 são habilidades essenciais do quarto bimestre, não estão no caderno, né, do quarto bimestre, como dá para verificar aqui, porque elas são de bimestres anteriores. Eu pego a 13, por exemplo, ela é do primeiro bimestre, a 19 é do segundo bimestre. Então, aí ter esse olhar e percebendo que os seus alunos já dominam essa habilidade, como o Thales bem disse, aí eu posso seguir para as próximas. Excelente. E outra coisa, Tiziana, né, aqui, ó, você olha aqui, ó, 18 na linha de baixo, 19 na linha de cima. Num primeiro momento, a gente acha que é o mesmo tema. Não é, nesse caso, não é, apesar de ela estar uma colada com a outra. Eu vou dar só mais uma, falar só do oitavo, tá? Se você já ir para o ensino médio, que eu tenho aqui já. Tá, tá bom. Aqui, não tem nada de diferente. A única coisa é ter cuidado, assim, ó, observa aí nas essenciais, que é a do meio, né? Esse 30, nós estamos falando de oitavo ano, mas essa 30 é uma 30 de sexto ano. ela é EF 06 MA 30. Ela é 06, ela é de sexto ano. Tá? Mas o movimento é o mesmo, ó lá, ó. Né? Eu tenho a 30 de sexto ano, a 24 e a 30 de sétimo. Agora, 24 e 30 de sétimo. Depois eu tenho 4, 19, 2, 3, 6, 8, 13, 22 e de oitavo ano. Aí você vai falar assim, Thales, por que que você colocou 4, 19, 2, 3? Eu tenho toque, tá fora da ordem. É porque pra ficar com a cor certinha, né? Pra ficar próximo com cor, vermelho com vermelho. Tá? Aqui só vai acontecer daquela questão dessa habilidade 6 e 8 da essencial, que dá pra florar ela na habilidade 9 lá do caderno do aluno. As pretas é a mesma lógica que nós falamos. O que tá em preto, gente, é essa lógica de fazer uma seleção, de ter critério pra escolher o caminho a seguir. Eu já vou pular o 9, que é o mesmo esquema lá, mesma coisa, né? E vou por o ensino médio pra Tassianas falar do ensino médio aí que o tempo nosso já fez Bahia. Ainda ainda não foi pra mim, tá? Aí, deu certo. Bom, pessoal, no ensino médio, aí, pros professores do ensino médio, né, nós temos um olhar um pouco até mais simples, ele tá até mais fácil de compreender do que para os professores dos anos finais. Aqui nós colocamos pra vocês a habilidade. Por quê? Porque no ensino médio nós ainda não temos o código alfanumérico, tá? Com algumas exceções aqui, por que que algumas tem o código? Porque ele vai retomar habilidades de anos finais. Então, aqui, por exemplo, primeira série do ensino médio. Nós colocamos pra vocês todas as habilidades que são essenciais. Todas as cinco habilidades essenciais estão aqui. As quatro primeiras, eu já tenho uma sequência pronta no meu material Aprender Sempre. Então, por exemplo, a primeira é do sétimo ano, habilidade 10. Onde eu vou encontrar essa habilidade? No Aprender Sempre, sequência de atividade 2. Então, na sequência de atividade 2 eu consigo desenvolver ela, trabalhando o Aprender Sempre. A 18, que também é do sétimo ano, ela tá na sequência de atividade 1, do Aprender Sempre. Então, eu também consigo desenvolver ela. 27, também está no sétimo ano, Aprender Sempre, sequência de atividade 3. Então, o professor vai falar assim, nossa, essa habilidade é essencial do sétimo ano. Eu vou ter que ir lá buscar no sétimo ano, no material do sétimo ano pra trabalhar essa habilidade? Não. O material do Aprender Sempre já vai me ajudar a desenvolver essa habilidade. Lembrando que ele tá com uma sequência de atividade de forma crescente, então você pode verificar se é necessário fazer toda a sequência, se eu posso ir trabalhando uma atividade mais do que a outra, se eu posso separar por turmas, né, dentro aí das possibilidades, já que nós estamos à distância também, tá? E aí, a última habilidade, essa que não tem o código, ela é já da primeira série do ensino médio, que é saber usar de modo sistemático relações métricas fundamentais entre os elementos de triângulos, retângulos em diferentes contextos. Então, ela já está no caderno do aluno, no caderno do professor, do quarto bemestre. Então, o aluno vai estar com ela em mãos, todo o material. O Aprender Sempre ele recebeu e o quarto volume também ele recebeu, tá bom? E aí, cabei, cabei essas habilidades essenciais, pra onde eu vou agora? Nossa sugestão é continuar o caderno do aluno, volume 4, e ir fazendo um paralelo aí, um entrelaçamento, né, que é uma palavrinha que a gente vem usando bastante nas últimas ATPCs, com a coletânea do Enem, que também está disponível para os alunos. Tá? Então, da primeira série, alguma dúvida, alguma sugestão? Tô vendo aqui os professores colocando os telefones no chat, pode colocar, terminando aqui, como o Tales falou, a gente tem uma N2 seguida, mas depois a gente faz isso, a gente pega aqui no chat os telefones de vocês e acrescenta lá no grupo, tá? De professores, todos os documentos, formações, a gente coloca lá para vocês também. E outra coisa que eu vi aqui no chat também é sobre a lista de presença. Nós vamos puxar a lista hoje aqui pelo período da manhã, direto pelo Teams, então não precisa se preocupar. Você entrou, acessou, já vai dar o seu horário de entrada e de saída da reunião, nós vamos puxar essa lista de presença. Para os professores que existe a necessidade de assistir a TPC à tarde, aí nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo um formuláriozinho só para ele constar a sua presença, tá bom? Ah, eles acham que pode seguir, o pessoal está só colocando. Vai ter uma diferencinha, né? Está assinando na terceira série. Isso. Passa para o segundo, por favor. Quer considerar alguma coisa? Na segunda série é o mesmo formato da primeira série, só que nós temos três primeiras habilidades essenciais no aprender sempre, tá? De anos anteriores, de anos finais, sétimo e nono ano. Depois nós já temos uma habilidade da segunda série do ensino médio, duas, né? No aprender sempre, também, que irá para a sequência três do aprender sempre. E do quarto, bimestre, já vai para a última habilidade essencial, já direciona para o caderno do aluno. Então, mais ou menos o mesmo formato da primeira série do ensino médio. Terceira série do ensino médio, Thales. que aí é um olhar um pouquinho mais especial, já que nós não temos o material impresso, vocês ainda não receberam, né? Nós não recebemos. Então, habilidades essenciais da terceira série do ensino médio. Nós temos a maior parte dela no aprender sempre, então, duas habilidades essenciais do oitavo ano, que vocês vão trabalhar o aprender sempre. Três habilidades essenciais do ensino médio, que será trabalhada pelo aprender sempre também. E a última habilidade, que já é do quarto bimestre. Aí, essa, o que vocês têm para acesso, para encontrar a sequência de atividade para desenvolver essa habilidade. Saber calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados, média, mediana e moda. O caderno do professor online. Nós não temos ainda nem o caderno do aluno online, mas vocês encontram, para auxiliar nessa sequência que vocês vão passar aí para os alunos, vocês encontram no site da EFAP, tem o link aqui no último slide também, nós já passamos para vocês em outros momentos, o caderno do professor para encontrar uma sequência de atividade para desenvolver essa habilidade. Alguma consideração, Tales, alguma coisa? Eu gostaria de falar nessa última, já que não tem o caderno impresso, a gente vai lá, a gente pode olhar online, a gente pode usar online, a gente printa a tela, a gente pede para imprimir alguma coisa, a gente direciona isso para o aluno, tem vários formatos aí. E também, eu estou assim, nós pensamos o seguinte, você pode também desta última habilidade fazer o formato de um trabalho, de uma pesquisa, de uma dinâmica que dê para fazer média, mediana e moda, talvez uma coisa mais do cotidiano, então isso não impede, principalmente neste momento, em outros momentos isso é válido, é o desenvolvimento da habilidade, do saber calcular interpretar e interpretar no primeiro momento, o quê? Segunda de tendência central. Eu acho que essa que é o ponto-chave. Isso, de repente pode desenvolver um projeto que dá para ir fazendo, entrelaçando com as outras habilidades, já que essa é bem exclusiva, detalhes, bem separadinha, terminando isso, aí continuar o caderno, mas aí com esse cuidado, né, que os alunos não receberam o caderno do aluno, nós temos só aí online o do professor, e a coletânea Enem, que está com eles, vocês podem desenvolver também, tá? Então pode ser, para os meninos da terceira série do ensino médio, melhor ainda que ela seja desenvolvida, que ela seja trabalhada, então aproveitar esses materiais e ir olhando para as habilidades, porque às vezes essa habilidade eu encontro na coletânea do Enem e dá para eu desenvolver com os meus alunos só mandando uma extra, alguma sequência mais simples, certo? Pessoal, a nós, assim, o nosso tempo, mas não impede se tiver alguma pergunta, a gente já responde porque a gente vai falar de AP agora, e é breve também, porque a gente já está até atrasado da N3, da N2, nossa. Posso falar de AP? Uma mãozinha levantada, Tássio? Pode falar, não tem não, Thales. E aí, Tássio, o que você fala da AP? Tem ou não tem? Tem. Teremos a AP no formato digital, né? É um teste que a Secretaria está fazendo para essa terceira AP, agora, já no ano de 2020. A AP começou sendo aplicada em três diretorias, hoje é cinco, ontem, né? No dia quatro, nas Ds de São Carlos, peraí que eu anotei aqui, centro, Dsul, São Carlos e centro-oeste. Então, essas Ds já tiveram, já iniciaram a aplicação ontem. Para a nossa diretoria, está previsto aí que se inicie essa aplicação a partir de amanhã, do dia seis, tá? E esse formato vai facilitar um pouco para nós, professores, porque não tem a necessidade de digitação. a própria plataforma já puxa direto para a sede. Aconteceu a semana passada uma formação, que é essa que nós colocamos aí para vocês, para os professores, né, de língua portuguesa e matemática, com o objetivo de apoiá-los na orientação a serem transmitidas aos estudantes quanto ao acesso ao sistema. Apoiá-los na realização das ações pedagógicas, voltadas também para a aprendizagem dos estudantes. Então, vai dar para a gente ter um olhar também para essas habilidades, para ir nos ajudando, igual o Tales mostrou, lá dos anos finais. Eu tenho algumas habilidades, mas e aí? Eu estou na dúvida se o meu aluno compreendeu ou não, se eu trabalho ou não. A AP vai nos ajudar também a direcionar nessas habilidades em defasagem pelos alunos. Só relembrar, então, a Luciana falou da formação, essa formação foi na quinta-feira, às sete horas da manhã, em horário de ATPC, lembra que o Arudo falou, tem o diretor do CAED, da Universidade Federal de Juiz de Fora, falou, estou rememoreando, mas aí tem o link, depois a gente manda o link também para você não precisar copiar e colar, está no canal de formação, tá? É importante, ah, Tales, então, nossa, mas vai essa AP, vai vir? Nossa, não estou lembrado disso, não, não sei como foi, não foi mesmo, o que recaede, retoma lá, fala deles lá, que é melhor do que a gente ficar reexplicando aqui que a gente ia gastar ao mesmo tempo, tá certo? Gente, essa é a nossa contribuição, né, Tales? Oi? Isso, e aí, Tales, tem uma perguntinha aqui, terá um tutorial para os alunos, essa orientação, essa formação que nós tivemos foi até breve, né, mas terá sim, terá todo um material, tanto para os professores, tanto para os alunos, assim que nós tivermos a formação, nós vamos passar para os coordenadores, os coordenadores para vocês, e se preciso for, a gente chama também novamente, de maneira exclusiva, como nós fizemos hoje, para tentar, da melhor forma, amparar vocês para a aplicação dessa app, tá bom? É, porque a plataforma CAED ainda não está disponível para consulta, até agora, pelo que nós vimos, a plataforma vai ser sendo disponibilizada a partir do momento que chegar na nossa diretoria, tá? Então, até ontem, essas três diretorias que fizeram a aplicação da AP, então, aí isso vem gradativo, lógico que eles devem acelerar a quantidade de diretorias aí ao longo dos dias, tá? E aí, depois é só a questão dos links, né, Thales? Exato. Isso, é isso. Essas são as referências. Referências. Ah, Thales, o professor Maurício está com a mãozinha levantada. Pois não, Maurício. Bom dia a todos aí, desculpa, eu entrei agora há pouco na reunião nossa aqui, eu estava em ATPC na escola, acho que teve algum problema entre a escola aí, eu estava na reunião lá, mas era só para te lembrar, Thales, de mandar esses links aí tudo para a gente no grupo do WhatsApp, que aí a gente vai olhando, né, para a gente estar ciente do que está acontecendo, entendeu? Principalmente para essas APs aí, né, online, entendeu? Isso mesmo, Maurício, só reforçar aí mesmo a lembrar. A hora que nós tivermos acesso a esse tutorial, com toda a formação, a gente passa para vocês no grupo também. grupo de matemática, grupo de PC. Isso, a gente precisa de uma força aí, é o seguinte, de convidar os outros professores da escola a participar do nosso grupo, né, então, eu vou mandar link, o link do próprio grupo, a pessoa clica no link, ela cai dentro do grupo, automático, né, então, a gente manda e vocês repassem para os professores de matemática aí, tá? Beleza. Gente, só agradecer, desculpa mais uma vez essa coisa de ir para a escola, volta, né, mas a gente não podia, a gente estava pensando muito em vocês. Obrigado. Te agradeço. É isso, obrigada, pessoal, aí agora vai o zigue-zague um pouquinho maior, né, vocês vão até as 10h45 para o centro de mídias e depois volta para a unidade escolar. Bom? Bom dia. Bom dia de trabalho aí para vocês. Bom dia a todos, Deus abençoe todo mundo. Um abraço. Um abraço. Amém, obrigado. Sem serra a gravação. Bom dia a todos e bom trabalho aí. Até mais. Até mais, obrigado. Tô tentando, eu nem tô conseguindo, Thales. Peraí, tchau, fechais. Thales? Oi. Tchau, obrigado. Tchau, valeu. Thales, tá ouvindo? Tô ouvindo. Lista de presença já tiraram, vocês vão mandar? Não, a lista de presença hoje, hoje a gente já vai puxar aqui do próprio, do próprio Teams, tá? podem ficar tranquilos. Beleza, então. Valeu, um abraço. Um abraço. Thales. Oi. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou da escola Elicruz, e hoje eu tô sem o celular, e Juliana, eu fico pra Juliana me chamar, nota PC da escola, mas ela, ela não deve ter conseguido, e eu continuei aqui na frente do computador, computador, e você me chamou, eu gostaria de saber qual que foi o link, se foi pela, pelo institucional, não, não,